Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre o discurso do Milley lá na Câmara dos Deputados Argentinos, que chamou muita atenção. O Milley está levando uma nova proposta para tentar passar lá no Congresso Argentino. Ele tinha tentado a lei de bases, que fazia uma alteração muito grande, agora ele focou numa lei menor, o chamado Pacto de 25 de Maio, que na visão dele é um documento mais enxuto, mas que tem as partes mais centrais para ele fazer o governo dele nesse período. Vamos ver se isso tem chance de passar, vamos dar uma olhada no que é isso daí. Mas o mais bacana da conversa dele é que justamente ele fala coisas que, cara, eu falo aqui nos meus vídeos, olha só, ele disse aqui, o Estado é uma organização criminosa desenhada para que em cada coisa que aconteça tenha um suborno. É isso, é o que eu falo. O Estado é uma organização criminosa feita para explorar a sociedade, para extorquir dinheiro das pessoas. Não tem outra explicação essa história, não tem outra coisa, não. Ele fala mais aqui que não que é um sistema que o Estado está desenhado não para cumprir suas funções básicas, mas sim para gerar um cartório, um quiosque em qualquer lugar, onde seja possível beneficiar um burocrata que está ali na região. E é isso mesmo, no final das contas é isso. O Estado é só uma organização mafiosa que quer roubar a sociedade. Que lindo ouvir ele falando isso no Congresso. Essa notícia foi sugerida por você paga imposto para o PCC, General Ancap e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Então, lindo ouvir o Milley falando essas coisas. Ele falou isso com base no escândalo de seguro. O que é que teve? Uma corrupção no governo. É isso aí, o governo vive de corrupção. Por que você acha que o Lula botou os coleguinhas dele na Petrobras, lá na diretoria da Petrobras? Para a Petrobras funcionar muito bem e gerar benefícios para o povo brasileiro? Não, porcaria nenhuma. É para cada um ele tentar roubar um pouquinho ali, conseguir algum dinheiro ali, fazer sua vida ali numa propina, não vender alguma coisa, coisa e tal. E é o que eles estão fazendo. Já começou lá a festa na Petrobras de roubar a Petrobras, tal como foi no primeiro governo do Lula. Quem achou que ia ser diferente? Não tem lógica. É lógico que ia ser a mesma coisa. Não é só o Lula. É toda a turma que acompanha o Lula. O Lula não conhece pessoas de bem, só conhece corrupto. No final das contas, ele botou um monte de corrupto num monte de lugar por aí, né? Enfim. E o Milley falando uma dona real, que é o que eu falo para vocês, é isso mesmo. O Estado é um mal. Você pode até considerar, talvez você não seja libertário como eu, você acha que o Estado é um mal necessário. Tudo bem, você pode dizer que é um mal necessário, mas é um mal. Ou seja, quanto menor for o Estado, quanto menor for a dose, melhor para todo mundo, porque o Estado é um mal. Enfim, e ele está falando aqui desse escândalo e coisa e tal, mas o mais importante da coisa foi o pacto de 25 de maio. Vocês sabem, a lei de bases que ele mandou para o Congresso, ela foi aprovada num primeiro momento, mas no que ela foi aprovada, os governadores, que são, em sua maioria, da oposição, entraram em campo pressionando os deputados, e com isso acabaram revogando boa parte da lei de bases, aí o Milley tirou a lei de bases de votação. Falou que ia apresentar outra proposta, e essa aqui é a outra proposta, uma proposta menor, e ele está fazendo isso junto com mais um aperto nos Estados. Ele está diminuindo ainda mais a verba para os Estados lá na Argentina. Vamos ver se o pessoal aprende dessa vez. No final das contas, ele consegue fazer isso lá, e é uma coisa positiva. Realmente, os Estados lá também gastam demais. Esse problema aconteceu aqui no Brasil. O Fernando Henrique Cardoso teve que também pressionar os Estados na época do Plano Real para conseguir enquadrar a turma toda. Porque o problema não era só o governo federal que imprimia dinheiro. Aqui no Brasil, na época do Plano Real, tudo quanto é Estado imprimia dinheiro também, e gerava dinheiro da mesma forma, e aí, se você imprime dinheiro, você gera inflação, não tem alternativa, estava todo mundo acostumado com a saída fácil, de que não, vamos gastar mais, a gente imprime aqui, não tem problema, não tem problema, gera inflação. Enfim, ele apresentou então esse outro plano que aperta ainda mais os Estados, e ele espera que isso seja aprovado na Assembleia dos Deputados. Vamos ver como é que vai ser isso, vai ser uma batalha. A gente está vendo, a gente imaginava isso. Sempre falei para vocês, a grande dificuldade do Milley vai ser gerenciar a relação com as forças políticas. Por quê? Porque ele está lutando contra elas. O que ele está fazendo aqui é justamente diminuir o tamanho da casta, que é o que eu chamo aqui da elite aristocrática socialista brasileira. Não é uma organização. Não é uma pessoa só, ou uma coisa organizada, com hierarquia, você é chefe de você. Não, não é isso. É a mesma ideia do Deep State lá dos americanos. Não é que o Deep State seja uma organização que controla o Estado por dentro. Não, o que acontece nesses casos é um monte de gente com o mesmo interesse. Você tem um monte de gente dentro do Estado, que vive do Estado, que adora viver do Estado, que vive muito bem com o Estado, ganha muito dinheiro com essa proximidade com o Estado. E essas pessoas, por óbvio, como todos nós, elas querem manter seus privilégios. Ninguém quer abrir mão de privilégio para beneficiar os pobres? Para quê? Deixa o pobre se puder. Dá um Bolsa Família para ele lá, deixa ele ficar no limite da sobrevivência, seria que eu quero ter a minha fortuna aqui, ganhar dinheiro para caramba com o governo. Esse é o pensamento da elite aristocrática socialista. E lá na Argentina, o Meleu chama da casta. E nos Estados Unidos, o pessoal chama de Deep State. É isso. Não é uma organização, não é uma estrutura paralela. É um monte de gente com o mesmo interesse. Quando acontece essa situação, quando você tem um monte de gente com o mesmo interesse, muitas vezes dá a impressão, para quem olha de fora, de que se trata de uma organização. É por isso que o Alexandre de Moraes e muita gente na esquerda está convencido de que tem uma organização por trás das fake news do Bolsonaro, que tem uma grande organização criminosa, não sei o que lá. Por quê? Porque eles veem uma força muito grande, mas essa força é porque tem um monte de gente com o mesmo pensamento, um monte de gente que pensa igual ao Bolsonaro. Então, daí aparece como uma grande força, mas não é uma organização. Não é que o Bolsonaro possa mandar as pessoas fazerem o que quiser, que as pessoas farão. As pessoas fazem no sentido que é interessante para elas também esse tipo de coisa. É a mesma coisa com a elite aristocrática socialista do Lula. É a mesma coisa com a casta lá da Argentina. Enfim, ele trouxe aqui 10 pontos nesse documento, o pacto de 25 de maio, e basicamente eles são a inviolabilidade da propriedade privada, o equilíbrio fiscal é inegociável, a redução do gasto público a níveis históricos, em torno de 25% do PIB, uma reforma tributária que reduz a pressão impositiva, simplifique a vida dos argentinos e promova o comércio, a rediscussão da coparticipação federal de impostos, para terminar para sempre com um modelo de extorsão atual, porque você tem os estados que dependem de impostos federais e vice-versa, então ele quer acabar com isso daí, um compromisso das províncias de avançar a exploração dos recursos naturais do país, uma reforma trabalhista moderna que promova o trabalho formal, uma reforma da previdência que dê sustentabilidade ao sistema que respeite aqueles que já se aposentaram e permita àqueles que preferirem inscrevam-se num sistema privado de aposentadoria, uma reforma política estrutural que modifique o sistema atual e volte a alinhar-se aos interesses dos representados ao dos representantes, e a abertura ao comércio internacional, de maneira que a Argentina volte a ser um protagonista do mercado global. Ou seja, ao invés dele fazer uma lei com uma lei de bases, detalhando tudo o que ele queria mudar, ele fez uma série de propostas para que os deputados discutam isso e elaborem as leis que levem a esses objetivos. Me parece uma coisa bacana, é mais fácil de conseguir um consenso dessa forma do que impondo as mudanças na lei, mas vamos ver, porque a verdade é que do lado dos esquerdistas, o que o pessoal quer é derrubar ele, para os esquerdistas ele é uma ameaça. E mesmo que eles consigam isso, que eles consigam destruir o governo do Milley e coisa e tal, está indo muito bem o governo do Milley. Conseguiu um superávit, o primeiro superávit em muito tempo, a inflação está caindo. Mas é lógico, se você lê aqui o pessoal da esquerda, não, ele está querendo cortar a verba de partido, punir grevista, o petróleo virou uma arma de guerra do Milley com os governadores. A esquerda mundial, aqui no Brasil inclusive, está torcendo pela derrota do Milley, porque tem que ir, né? O Milley é justamente o cara que está lutando exatamente o contrário, diametralmente oposto ao que querem as esquerdas mundiais. Enfim, eu torço para que dê certo, mas eu não me preocupo, tá? Porque independente de qualquer coisa, é o que eu falo para vocês. Esse movimento é um movimento irresistível, é um movimento que vem de baixo para cima. Mesmo que volte à esquerda na Argentina, mesmo que aconteça aqui no Brasil, de não voltar à direita, não interessa. À medida que o tempo for passando, vai ficar inviável para esses governos conseguirem manter o controle que eles têm hoje. O governo só vai sobreviver se diminuir muito de tamanho. não vai ter alternativa. O que o Milley está propondo aqui é só o básico do básico. Tomara que o Congresso Argentino acorde e perceba a importância de aprovar isso daqui. Vamos ver como é que segue a coisa por lá. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau. 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 Tchau.